Música Está sendo realizada em Jaú a Feicomex, feira de inovação e negócios da agricultura familiar organizada para mercados interno e externo. O evento acontece no recinto de exposições Sebastião Ferraz de Camargo Penteado, no Jardim Padre Augusto Sani, até este sábado, dia 31 de outubro. Estão participando 35 expositores, um do estado de Santa Catarina e os outros de várias cidades do estado, como Promissão, Campinas, São Paulo e da região do Vale do Ribeira, além de Jaú. A feira foi desenvolvida com o objetivo de apresentar as cadeias produtivas de frutas, verduras e legumes, bem como de café, feijão, milho e soja para comercialização. Com isso, a expectativa é gerar soluções de negócios e abrir novos horizontes para projetos com inovação. O público-alvo são compradores nacionais, internacionais, prefeituras e consumidores em geral. O principal objetivo da feira é aproximar associações e cooperativas para mercado. E um dos focos da feira, que é a área de palestras, e essa área, ela visa, dá uma noção geral do que os produtores precisam fazer para estar aproximando ao mercado direto. Aqui nós temos vários expositores, desde a semente, da produção, até o consumidor final. Para Diógenes Caçalca, do Instituto de Cooperativismo e Associativismo, o trabalho em forma de cooperativa é fundamental para o sucesso dos pequenos produtores da região. Na nossa região é importantíssima a organização social, como em todos os municípios do estado. Então, o pequeno produtor, se não trabalhar de forma cooperativa, ele tem muita dificuldade de comercializar, de adquirir insumos. Então, a organização social é fundamental para você ter mais renda no campo e uma melhor qualidade de vida dos agricultores. Diógenes, e você sente que os nossos agricultores, pequenos agricultores aqui, eles estão associados ou eles têm essa pretensão de se associarem? Olha, o que eu vejo são muitas iniciativas de organização. Então, os produtores têm essa questão de se mobilizar para organizar e acessar mercados de compras públicas ou outros mercados que eles antes não tinham acesso. Então, a gente vê um amadurecimento do pequeno produtor em se relacionar com o mercado. E aí, isso passa muito por ter boas organizações. As principais vantagens são ganhos de economia de escala. Então, para você comprar insumos agrícolas, você consegue comprar com preços melhores. São ganhos na questão de comercialização. Você pode formar lote, comercializar melhor, ter relações mais interessantes com os atacadistas ou com o mercado direto, tendo um mix de produto ou mais quantidade de produtos. Isso tudo viabiliza a sua produção. Um exemplo de trabalho associativo com ótimos resultados é do coletivo de São Lourenço da Serra, no Vale do Ribeira. O grupo de agricultores familiar percorreu mais de 460 quilômetros para demonstrar os seus produtos e passar um pouco da experiência associativa aos frequentadores da Feicomex em Jaú. Uma das coisas que tem dado bastante certo é o fato de a gente ter viajado 460 quilômetros de distância que nós estamos dessa cidade e vir até aqui expor uma série de produtos que nós temos. O custo disso facilita com que eu esteja aqui hoje. Se fosse para que eu fizesse isso sozinho, o custo é inviável, tanto de você produzir, ter que vender e ter que viajar para vender, para você expor o seu produto. Então, o coletivo te proporciona isso. Eu, por exemplo, hoje, essa semana, neste evento, estou representando todos os produtores de São Lourenço da Serra. E que produtos são esses? Conta para a gente. São produtos maravilhosos aqui. Eu tenho produtos, aqui são todos os meus vizinhos. Eu tenho aqui um antepasto de berinjela defumada, de abobrinha também defumado. Eu tenho licores, cachaça, uma pasta de alho também saborosa. E nós estamos focando a maioria dos nossos produtos com a fruta que deu origem ao bairro de São Paulo, que é Cambuci. Nós fazemos parte de uma rota gastronômica, foi dado alguns desafios e a gente aproveitou esse desafio para mostrar a nossa experiência culinária. Então, a gente conseguiu fazer algumas geleias, antepastos, não só com Cambuci, Caraguatá, Cereja do Rio Grande, Uvaia, frutas nativas da Mata Atlântica. Esse é o foco desse empreendimento. Para os participantes, a Feicomex, além de ser uma janela aberta ao mercado, para o pequeno produtor e agricultor familiar, é também uma forma de conhecer inovações tecnológicas. A gente vem por dois motivos. Sempre porque a gente imagina realizar grandes negócios, bons negócios. Mas o maior foco numa feira de agronegócio é você conhecer inovação tecnológica. Então, às vezes, nós levamos mais do que trazemos. Trazemos produtos, vendemos produtos. Isso é fantástico. Agora, nós levamos conhecimento, experiência com outros expositores. E o grande ganho de você participar da Feicomex é exatamente esse. A troca entre expositores. Então, isso é um ganho muito maior do que o ganho comercial. Mas é lógico que o foco principal desse empreendimento é vender todos os produtos. E vamos com o estoque zerado. Olha, eu acho o evento muito importante porque desperta para o pequeno produtor essa questão de que ele não está preso só no município. Sim, que a produção hoje, a gente fala muito de globalização, mas a produção também deve caminhar. Então, acho que a Feicomex fica muito importante porque você pode mostrar ao produtor que ele precisa romper essas fronteiras e acessar outros mercados. Algumas das inovações da Feicomex foram apresentadas pela APTA, a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, unidade de pesquisa de Ijaú. Estamos participando junto na Secretaria de Agricultura com o objetivo de trazer a tecnologia da pesquisa científica e solução de problemas para a agricultura familiar. Dentre eles, a cana forrageira, desenvolvida num programa de melhoramento do IAC em parceria. E atende ao pequeno agricultor na alimentação de bovinos e ovinos. E também o processamento da cana-de-açúcar para a produção de açúcar mascavo, que é um produto que pode agregar valor, agregar renda na propriedade, em escala artesanal. E tem um apelo alimentício, na alimentação, no uso doméstico, na culinária, com mais nutrientes no consumo diário desse produto. Nós trouxemos para a feira também a apresentação das mudas em MPB, mudas pré-brotadas, que contribui para a agricultura familiar também, no sentido de formar viveiros de cana-de-açúcar, com elevada sanidade e qualidade, e cuja variedade que está sendo apresentada, utilizada como cana forrageira para alimentação de bovinos, ovinos e também gado de leite. A FECOMEX é promovida pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, pela Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, ACAT, e pela Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura de Jaú. O apoio é da Cooperativa Agrícola da Zona do Jaú, Associação dos Plantadores de Cana da Região de Jaú, Sindicato Rural de Jaú e SEBRAE. Além de circuito de palestras, a programação da feira inclui showroom de máquinas e equipamentos, festival do queijo e vinho, show gourmet e comidas típicas de países. E ainda dá tempo de conferir as novidades da feira, fazer bons negócios e obter mais informações sobre associativismo e agricultura familiar. É só comparecer ao recinto de exposições Sebastião Ferraz de Camargo Penteado, no Jardim Padre Augusto Sani, até este sábado, dia 31. Prestigie! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho